Música Mô, mô, oi Relógio despertou, tá na hora de trabalhar Caraca, cansadão, mô Vai, senão vai perder a hora Meu Deus, mais um dia de vitória Mais um dia de trabalho, aí Tá bom, tchau, tchau Tchau, beijo Comprei uma Kombi, vou vender pastel com cana Cinco reais na promoção, preço bacana Oitém de frango, queijo e carne moída Então tu compra que é gostoso pra caramba Tu quer de que eu escolhe logo, rapariga Você deu sorte e tá barato pra caramba Anos atrás eu nem pensava em vender cana A grana veio, tive essa ideia bacana Ano passado era obra e caprina Mas só que agora eu vou dar volta por cima Mas só que agora eu vou dar volta por cima Guardei dinheiro pra bancar minha família Mas também separei Kombi de herança pra minha filha Eu vou assim, comprar uma Kombi Comprei uma Kombi, vou vender pastel com cana Eu vou assim, comprar uma Kombi Eu vou assim, comprar uma Kombi, vou vender E aí, que 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 é? E aí, que 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 é? E aí, que 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 é? E aí, que 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 é? E aí, que 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 é? Obrigado.